Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Arbitro, alla prossima! 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 Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa 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 Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Tendo, tendo, tendo assim. Um que torna, um que torna. Bravo, Manu. Manu, vai in mezzo, Manu, vai in mezzo. Vai bene. Vieni, vieni. Guarda la destra, guarda la destra, guarda la destra. Controlla e tira. Bravo, Leo. Carica, carica. Prima, prima, prima. Manu, fatti destra e palla, Manu. Leo, 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 Leo. Guarda. Grazie. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Para! Vá-las na pala, não? Vá-la na pala. Para! Para! Vá-la! Vá-la, já tá! Vá-la! Vamos! Vamos! Vá-la! Vá-la! Valeu! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL E se você está em defesa, ele vem, você joga tudo lá fora. Você joga em defesa. Joga tudo lá fora. Joga tudo lá fora. André, André, você joga em defesa. Manu, vai no novo. Joga! 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 Joga alto! Joga calcula! foot you're right there! Joga. Joga Le lieve! Joga aqui, Joga! Joga carreira, vantari! Joga, vantari, vantari! Occhio gris, occhio gris, bravo! Occhio gris, occhio gris, occhio gris! Dietro, André! André, deve essere l'ultimo, André! André, deve stare dietro! Cristiano! Occhio alle marcature, André, guarda l'uomo! André, si interna! André, dietro, André! André, devi essere l'ultimo, non te lo farò ripetere più, dietro di te non ci deve essere nessuno! Aspetta lì, vai in mezzo, André, vai in mezzo, in mezzo! André, andré, andré! Fiquei assim, se a gente não tem um futeco, o que é que é que é que eu falo. Occhio, o que é que é que eu falo. O que é que é que eu falo, o que é que eu falo? O que é que eu falo? O que é que eu falo? Manu. O que é que eu falo? Clair, vai para a esquerda, André vai para a esquerda. Vai Carlo. Obrigado. Occhio, Ené, guarda l'uomo, se no lo perdi, guarda l'uomo. Visca, porta sulla squadra, Visca, portala su. E aí Bravo, bem, bravíssimo Agora, não se for mais Aiutando, aiutando Portiere, portiere Vem largo su Carlo Vem largo Carlo, vai Carlo Vai Carlo Vem largo a próxima Ok Ok? Vai su, Ene, parti, Ene, parti, Ene, parti, parti. Aspetta un attimo che c'è cambio. Uno vicino, uno vicino. Scari da dietro? Bravo! Vieni largo, Ene, vieni largo, 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 dagli la soluzione, dagli la soluzione, vieni qua, allargli, allargli. Guarda vista, guarda vista. Bene, bene, Ene sta palla. Temporeggia, Ene, temporeggia lì, non c'è bisogno. Bravo, Ene. Bravo, Ene. Bravo, Ene. André, non c'è bisogno che facciamo sto pressing avanti. Stretti, eh? Stretti, raga, stretti. Vieni qua, Ene, vieni qua. Tienelo, tienelo, tienelo. Ti è già andato, ti è già andato. Va bene. Oh! Ene, su questo qui, Ene. Vieni qua. Bravo! bravo! Nala perdere, André! É tudo isso! Estou estérilando! mindset! Faltiam ver, Eduardo! Vai dentro, vai dentro, que está aqui! Vai, vai, vai! Mestrela, André, mestrela! Uh! Vai bene! Estou um pouco, estou daqui! Ene! Vai para o outro lado! André! André, vem de cá! E nós, eu acho! Mota o uomo, manda tu o uomo a fa... Uomo! Buona, bravo! Ai, André! André! Guarda a palla, guarda a palla, guarda a palla! Bravo! Bravo, André! Para! Para, quello è limite! Para, quello è limite! Para, quello è limite! Così non serve, André! Bravo, André! Bravo, Carlo! André, occhio fuori, occhio quello fuori! Oh! Eh, ma, la tappa è capissimo! Ma come no? Ma, vedrai che lì non giochi, non giochi. Dai, sei lì! Come no? Protagonista! Eh, buona vista! Scolto! André! e aí o o e aí o 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 non si gira non si gira non si gira bravo occhio dietro andre bravo vieni vicino bravo ti sei portato l'uovo buona piscata vai dentro bella bravo bravo portiere un incontro un incontro va bene recuperiamo dietro la o A CIDADE NO BRASIL a esquerda a esquerda veloce André, joga uma vicinha, visca uma vicinha vai bem vem largo, vem largo vem largo, largo, largo ok, agora 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 vai bem, vem su portala, Carlos copri Cristiano, copri dietro che non c'è nessuno va bene, Carlos vieni, vai tu gioca dietro, proviamo a vedere come vai dietro buona, Carlos no, fallo provare tu rimani sempre lì devi essere l'ultimo, dietro di te non ci deve essere nessuno bravo vai dietro, Enel l'ultimo deviene bravo vieni, vieni bravo vieni, vieni, vieni vieni, vieni, vieni vieni, vieni vieni, vieni vieni, vieni 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 Abre as brancas, Aene, cerca o homem e abre as brancas, ok. Ambro, onde estamos? André com o portiere, vai largo, André, vai largo, vai largo. André, 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 bravo, sei só. André, 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 andré. Vai, Cleese, occhio. Bravo, Cristiano, calmo, André, gira avanti qua, vieni, vieni, portala su, vieni, portala su. Próximo cambio, Orbitro. Bravo, bella era l'idea, ótimo, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai para. Tira, para. Vai bem, Ene, vai bem, vai, occhio que salta, scala em mezzo, Ene. Não batte, ande, ancora, ancora, guarda a palla. Ok. Buona. Vai bem, sim, buona. Quanto siamo? 8? Occhio, Ene che arriva, Ene, occhio che arriva. Manu, occhio che arriva, uomo che arriva. Manu, a amassatura, Manu, não uscire alto, que depois tem o fogo de dentro. André! André, eu tento de provar. Occhio Manu, occhio de dentro. Vai bem, bravo. Vem lá, vem lá. Vai bem, Manu, ok? Vai bem, vai bem ali, mas apre as bracas. Ok. Gánala, gánala. Vai bem, André, guarda, que você é venido incontro. Recupera, André, vem lá. Vai, vai, vai. Apri as bracas, Manu. Bravo. Bravo, Ené. Vai, Marti. Bravo, ancora. Ancora, ancora, ancora. Ancora visca. Ok, vieni, porta la larga, larga, larga. Bravo. Vai dentro, André. Ehi, mi sei, mi sei, mi hai pestato la larga, vabbè, chiedi scusa, dai. Un altro peccano, un peccano di peccano. Dai. Buon aerolando. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao, Paolo. Ehi, ciao, Paolo. Allora, Paolo. Come prendeva l'interno della visita. Occhio dietro. Bravo, Ené, bravissimo. Sempre lì, Ené, sempre l'ultimo, bravo. Esci, vista? Visto. Ené, occhio qua che ce n'è uno solo. Dai, Andre. Tira Andre. Se não segni esse? Não! Ah! Vai! 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 Lá é que é a postura! Pelo menos fa-li giocare! O que é que eu acho? Eu que sei lá não vou pegar. 14. E aí... E aí... 18. 16. 16. 18. 20. 20. Bom dia, bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL